Salve, salve galera, aqui quem tá falando já sai do canal, já sai louco por ônibus, seja bem-vindo ao seu novo canal, hoje Hoje dia 16 de outubro de 2019, são exatamente 8h44 da manhã, tô aqui na rodovada de Usasco, região metropolitana de São Paulo Se fosse o Malentã, 4730, São Paulo de ir descer, vai dar embaica aqui Se fosse o Malentã